Oiê! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas novidades de beleza que eu curti muito, que chegaram por aqui recentemente, tá? Como vocês sabem, eu não faço vídeos de recebidos e vou ser muito sincera, gente, eu não curto. Então assim, eu acho muito chato gravar esse tipo de vídeo, então eu resolvi agradar vocês mostrando algumas das coisas que chegaram, tá bom? Assim vocês ficam felizes e eu também fico feliz em gravar esse tipo de vídeo, porque eu selecionei coisas assim que eu tô bem curiosa pra testar, tá bom? Se você é novo aqui no canal, não esquece de já se inscrever, dá aquele like pra ficar super feliz, tá? E assim você também fica por dentro das novidades. Vamos começar, selecionei e fiz um belo apanhado aqui de coisas, tá? Bom, eu vou começar mostrando esse preenchedor de rugas, serum concentrado, com ácido e alurônico da Eucerin. Gente, eu achei isso aqui muito interessante, eu nunca usei, ele diz aqui que preenche as rugas mais profundas de dentro pra fora. Ele suaviza as linhas finas de expressão, a profundidade das rugas é visivelmente reduzida após 4 semanas e possui alta compatibilidade com a pele. Eu achei bem legal essas ampolinhas, eu não usei ainda, mas como vocês sabem, eu já fiz preenchimento com ácido e alurônico na região dos olhos. Olha que moderno! E tem vídeo aqui no canal falando sobre isso e eu achei essas ampolas bem interessantes. Eu não sei se é dose única ou se você consegue, sei lá, usar mais de uma vez, mas eu achei bem interessante, tá? O preço dos produtos eu vou colocando na tela pra vocês porque é assim de cabeça aí, eu não sei! Bom, agora eu vou falar também de um produto que tá assim, tá um cheiro aqui maravilhoso, que é da Lush. A Lush, como a maioria de vocês conhece, é essa marca aqui, ó, feita com produtos frescos e à mão. É uma marca que não testem animais, é uma marca bem bacana. E o que acontece? Nessa época do ano, eles lançam coleções. Daí, por exemplo, agora, em outubro, teve a coleção de Halloween, que foram esses produtos que eu recebi. E aí vai chegar também a de Natal. Na verdade, na loja já chegou boa parte da coleção de Natal. Então tem muita coisa legal, muito gel de banho, assim, que só chega nessa época, sabe? Umas fragrâncias que são específicas do Natal, são, tipo, edição ilimitada, se tem nessa época. Então, vale ficar de olho. E aí eles me mandaram umas coisas do Halloween. Vou mostrar pra vocês. Cara, essa bomba efervescente é a coisa mais cheirosa do mundo, olha só. É uma abóbora, é a pumpkin. Isso aqui é aquela esfera efervescente, sabe? Você joga na banheira, tem um cheiro, assim, de especiarias muito bom. E aí ele fica borbulhando. Eu não tenho banheiro em casa, vou guardar para uma viagem. Quem sabe eu use. Porque não dá pra se desfazer dessa abóbora linda. Se eu não me engano, custa uns 60 reais, mas vocês já estão vendo o preço aí na tela. Outro produto da coleção de Halloween que eles mandaram foi essa barra iluminadora corporal, que é a Gut Fairy. O preço também tá aí na tela, as informações. É uma barrinha que você consegue fazer massagem com ela. E ela deixa um brilho na pele. Então, assim, ela deixa, tipo, glitter mesmo, sabe? Eu não sei se vai dar pra ver no vídeo. Mas, é, fica uma pele bem macia. O cheiro é maravilhoso e fica, tipo, um glitter prateado na pele. Eu gostei bastante, mas eu ainda não usei. Ela é bem, assim, uma barra de massagem mesmo. Dá pra você passar pra hidratar a pele. Assim, dias frios pra usar isso aqui, pelo visto. Porque no alto verão eu acredito que seja um pouco desconfortável pra usar. Mas é muito cheiroso e deixa a pele bem iluminada. Gostei. Também veio esse sabonete, é que eu cortei metade, porque a outra metade eu já usei. Ai, alguma coisa Fire, eu coloco o nome pra vocês. Mas é um sabonete bem gostoso também, assim, com bastante especiarias, assim, na fragrância, eu achei. Eu gosto dos sabonetes da Lush, mas eu acho que eles, pelo preço, não rendem nada, infelizmente. Eles vendem por peso. Então, assim, por exemplo, normalmente 100 gramas custa 40, 50 reais. Mas é muito caro pra não render quase nada, sabe? Então, eu acho, assim, são cheirosos e tal, mas se eu fosse comprar alguma coisa na Lush, assim, tipo, nunca comprei nada. O sabonete seria a última coisa que eu compraria esse sabonete em barra, porque ele realmente dura muito pouco. Ainda mais se você gosta de tomar banho quente, igual eu. Não recomendo. Recomendo você ir lá comprar o sabonete líquido mesmo, que acaba durando mais. E outro produto que eles mandaram é esse óleo sólido, que é o Bull. Ó, é um fantasminha. Ele é bem cheirosinho também, é um óleo pra você usar no banho ou na banheira, né, que você coloca com água quente. E aí você fica lá relaxando. Ele, ó, já tá se desfazendo. Com o calor da minha mão, ele já tá, tipo, bem melequentinho. Mas é bem cheiroso e achei super fofinho. Valeu, Lush! Bom, próximo que eu vou mostrar são duas novidades, na verdade três novidades de Lancome. Lancome lançou o Grandiose Liner, que é esse delineador diferente. Olha só, esta é a embalagem. É bem parecida com a máscara, com a Grandiose. Daí, olha só, você consegue, ó, entortar o aplicador pra cá, pra cá. Tá, tipo, né, conforme você acha mais fácil a pegada aqui no delineador. Eu ainda não usei esse delineador, eu achei ele bem legal. Eu vi as informações sobre o lançamento e gostei. Vou usar em breve, porque como vocês sabem, eu amo o delineador. E também eles lançaram a versão à prova d'água da máscara Grandiose. Gente, essa máscara é uma das melhores máscaras que eu já usei na minha vida. Ela deixa, assim, os cílios enormes, parece cílio postiço. Na época que eu usava essa máscara, sempre perguntavam aqui no YouTube que máscara que eu tava usando, o que era aquilo no meu olho, o que tava maravilhoso e era essa máscara. Eu usei a que eu tinha anteriormente até o final, porque ela é muito boa. Realmente, Lancome é uma marca muito cara. Mas se você, assim, quer comprar uma máscara importada, que seja bafo, a Grandiose, é uma a você, né, considerar, porque ela realmente fica incrível nos cílios. Fica, tipo, muito, muito legal. E outro produto que a Lancome lançou, que esse aqui eu já comecei a usar, é esse óleo aqui de cabelo, ó. É o Elixir do La Vie est Belle. E, gente, é um óleo perfumado pro cabelo com a fragrância desse perfume. Eu gosto muito desse perfume, ele é muito gostoso. E ele deixa um cheiro no cabelo. Que menina! Parece, assim, riqueza. Sabe? É muito bom esse cheiro. Como vocês podem ver, ó. Ele já foi bem usado, né? Pra você tratar de um óleo, a gente usa pouco esse negócio no cabelo. Mas eu achei o cheiro muito bom. Eu só não encontrei nenhuma informação se ele hidrata, se ele nutre, se ele faz alguma coisa. Ou realmente se é só um óleo com perfume pro cabelo, tá? Mas eu gostei. Tô usando. Valeu, Lancome. Outro produto que eu ganhei recentemente e eu fiquei bem curiosa, mas é que pra minha pele ele não vai rolar. É o Ideal Soleil, efeito base, com toque seco e uniformizador da Vichy, ó. É um protetor solar, é um protetor gel creme com efeito mate. Só que ele é pra pele mista, oleosa e acneica. Então, assim, tudo o que a minha pele não é. Minha pele não é oleosa, minha pele não é acneica. Mas eu fiquei bem curiosa com esse lançamento. Eu fiquei bem, assim, curiosa porque não tem mais de um tom de cor isso aqui. É só um tom universal e eu queria ver muito se ele se adapta realmente. Só que vai ficar meio que uma resenha meio capenga se eu fizer essa resenha pra vocês. Porque minha pele é outra, entendeu? Então ele é pra um tipo de pele, minha pele é outra, não vai ter muito sentido eu testar isso aqui. Mas é um lançamento que eu fiquei bem curiosa. Eu achei que vocês fossem gostar de ver por aqui. Pra quem tem pele oleosa, talvez essa aqui seja uma opção bem bacana. Esse efeito base me deixou, assim, muito curiosa, muito afim de testar. Ai, quero ver se tem realmente efeito base. Mas o que vocês acham? Me contem aí. Vocês querem que eu teste? Vocês querem que eu coloque nos desapegos? O que vocês acham? Porque minha pele não é igual a essa que tá, né, indicando. Também chegou por aqui um produto daqui de Siberianice que eu tô doida pra testar, que é o Lava Pincéis. Que é esse produtinho aqui. É um sabonetinho pra limpar. E eu tô muito curiosa porque normalmente eu lavo os meus pincéis com detergente de cozinha. É a melhor coisa do mundo. Porque sai tudo, principalmente pra base. Pra base, querida, testa o detergente. E assim, gente, 3 reais no mercado, você tem um produto ali pra limpar seus pincéis por uma vida, né? Nem precisa gastar muito. E também eles lançaram essa esponjinha aqui de silicone, ó, pra você lavar seus pincéis. Então ela tem essa textura aqui e essa textura aqui embaixo. São duas texturas diferentes. Eu achei isso aqui bem interessante porque não resolve pra mim lavar o pincel estregando na mão. Primeiro que minha mão fica muito irritada. Minha mão já é seca. Fica mais seca e irritada ainda. Eu gosto de lavar no tanque, sabe? Na ranhura, assim, no ladinho do tanque. Eu gosto de estregar ali. Então isso aqui acaba sendo uma opção bem bacana até, né? Não testei ainda, mas achei bem interessante. Vocês lembram uma época que a Sigma lançou uma luva pra lavar pincéis? E, cara, era caríssimo! Eu não comprei porque eu não tive a coragem de comprar. Gastar aquele dinheiro todo numa luva de silicone, né? Vou no tanque mesmo. Mas eu achei isso aqui bem legal. E aqui em Sberenice, né, gente? É super acessível. Então eu vou testar e conto pra vocês em breve o que eu achei nesses dois produtos juntos. Outro produto que chegou aqui em casa que eu tô doida pra testar é o pó translúcido da Brutavares, do Pausa pra Feministas com a T-Blogs. Gente, eu gosto muito de pó translúcido. Porque ele não fica aquele mesmo efeito do pó compacto na pele, entendeu? Então assim, pra você finalizar a maquiagem, o pó translúcido acaba ficando... Sei lá, eu acho que o acabamento fica melhor. Esse aqui da Bruna, ele tem essa embalagem bem bonitinha. Daí ele é branquinho, ó. Ele é assim, ó. Então você tem a esponjinha separada, né, do produto. Então não tem como você deixar aqui, né, proliferando bactérias. Tem um espelhinho e, ó, o pó branquinho. Eu não vou colocar o dedo porque eu quero fotografar antes de usar. Mas eu tô bem animada, achei bem legal. Adoro os produtos da Bru. Eu acho que ela manda muito bem, né, nos batons e tal. Então eu tô bem animada pra testar o pó translúcido dela. E aí o último item de maquiagem que eu tô bem curiosa pra testar é esse pó mineral da Clinique com fator de proteção solar 30. Eu ganhei ele no Hot Now do Sephora. E eu gosto muito desse tipo de produto porque ele é bem... Sei lá, tive a impressão que é igual àquele pó da XC, daquela base em pó que é protetor solar. Então, é... Talvez é uma alternativa porque o da XC é bem caro. Eu não sei quanto esse custa, mas... Está aparecendo aqui na tela pra vocês? É... Mas enfim, eu achei bem legal porque ele tem fator de proteção solar 30. E é bom pra você retocar, porque assim... Quando a gente passa protetor solar no rosto, a gente tem que reaplicar. Só que a gente já passou a maquiagem por cima, entendeu? Daí fica meio complicado. E esse aqui eu achei bem interessante. Aqui na embalagem ele diz que tem cobertura média e acabamento mate. É alergicamente testado e 100% sem fragrância. Eu achei bem legal. Ele tem proteção UVA ou UVB. Para um acabamento aveludado e suave. Disfarça imperfeições e uniformiza o tom da pele. Equilibra oleosidade e brilho. Proporciona uma aparência fresca durante todo o dia. Para todos os tipos de pele e todas as estações. Produto livre de óleo. Achei bem interessante. Então, eu vou testar também pra contar pra vocês. E gente, essas foram as novidades de beleza que chegaram aqui em casa. As que eu mais curti e as que eu mais, assim, tô animada pra testar e contar pra vocês. Me contem nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo. Que eu acabo fazendo mais pra vocês, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida sobre algum produto. Ou quer ver ele primeiro lá no blog. Me conta aqui nos comentários. Que eu sempre tô de olho. Ok? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.